Boa tarde, André Pereira que já jogou pela equipa B do Porto e tinha feito bons jogos e depois na pré-época do ano passado fez uma excelente pré-época do futebol do Porto este ano, teve na primeira metade da época emprestado a vitória de Guimarães 3 golos em 19 jogos, foi emprestado ao Saragossa de Espanha, quarto qualificado da 2ª divisão espanhola com uma opção de compra no caso de o Saragossa subir à 1ª liga espanhola portanto é mais uma possível saída do futebol do Porto um jogador que mostrou algum faro de golo no início mas depois foi emprestado a ter poucas chances na equipa do Porto achas que é um bom negócio vendermos mais um jogador que veio da nossa formação é um jogador com alguma técnica, alguma classe, tem 24 anos é verdade que ainda não mostrou na equipa principal grandes jogos e grandes golos marcou alguns será que esta aposta do futebol do Porto a invender a alguns jogadores como fez com o Ruba Neves há alguns anos atrás é uma boa aposta? Deixo-te esta pergunta, muito obrigada